Bom início de semana a todos, manhã de segunda-feira, as ondas baixaram, nós temos ondas na média de meio metro, formação regular, ainda regular a boa, não tem grandes prejuízos para a formação das ondas, como vocês podem ver. Séries estão um pouco mais demoradas, quebram mais na beira, mas ainda rolam umas séries mais atrás, como vocês podem ver aqui no vídeo, junto da plataforma. Não há corrente, a ondulação ainda segue de sudeste, o vento no momento sopra de leste, o tempo é nublado e rola um banhinho ainda. Maiores informações e previsão para o restante da semana, acesse sempre a sua janela de frente para o mar,